Quando a gente conversar e tentar se entender O amor vai encontrar um lugar pra renascer Quando a gente se olhar, dá certeza de querer se afirmar Nada vai se perder, quem se preocupa todo dia com você Sou eu quem precisa da sua alegria pra viver Sou eu quem que na verdade não consegue te esquecer Sou eu, sou eu Que é tudo ouvido se o problema acontecer Sou eu quem que não esconde nada que tem pra dizer Sou eu quem não mede esforços pra fazer você crescer Sou eu Quando o mal vira mel e acender nosso amor É uma luz lá do céu, o encanto da flor Quando o mal vira mel e acender nosso amor É uma luz lá do céu, o encanto da flor Quando a gente conversar e tentar se entender O amor vai encontrar um lugar pra renascer Quando a gente se olhar, dá certeza de querer se afirmar Nada vai se perder Viva o samba! Porra! Tamo junto!